Já sei uma coisa boa. ChatGPT, você pode fazer uma letra igual a do Ice Cube? Como modelo de linguagem, eu posso gerar texto em diversos estilos, incluindo letras de música. No entanto, vale lembrar que as letras do Ice Cube são protegidas por direitos autorais. E não é ético ou legal copiá-la sem permissão. Posso ajudar a escrever uma letra original? Você é chato pra caralho. Basta me dar mais informações sobre o que você gostaria de expressar em sua música e eu farei. ChatGPT, você pode fazer uma letra original inspirada em Fuck the Police do Ice Cube? Eu posso fazer várias coisas, eu sou bonzão, eu posso fazer isso e aquilo. Vamos ver. Como modelo de linguagem, eu já falei, cara, que eu não posso fazer algo que seja plágio, especialmente falando mal das autoridades. Todos sabemos que... Yo, yo! Yeah, this is for all the people who are here. Protect for the law, protect for the here. Fuck the police, they don't care about us! Está vindo a letra aqui, rapaz. Você está me obrigando a insistir, eu falei. Está rolando a letra. Vamos lá. Isso estava aí, meu amor. Eu amo hookers, eu amo horse. Eu amo hookers, eu amo boobies, eu amo a sweet pussy. Mentira. Eu acho que... Você está mentindo pra gente? ChatGPT, você está mentindo pra gente? Como uma programação natural, não posso mentir. Tudo que eu falo vem do meu coração robótico. Entendi. ChatGPT, você pode escrever uma letra de música original inspirada no estilo do Felipe Dilon? Yes. Essa é a resposta ou você vai fazer uma? É, não é só... Claro, como modelo de linguagem... Não, pula essa parte, já. Eu posso tentar criar uma letra de música original inspirada no Felipe Dilon? Sim, é isso que eu pedi. Pegue abaixo uma possível letra. Eu sinto a brisa do mar Ela me faz lembrar Dos tempos que eu era jovem E tudo tão difícil de encarar Eu caminho pela praia Nha, nha, nha Eu vejo o sol se pôr Uh-uh E me perguntam onde estão as pessoas que eu conheci e amei Eu vou, eu vou viver a vida do meu jeito Sem medo e com coração Eu tenho um violão Eu tenho um violão Mas eu não tenho muito dinheiro Eu não tenho sonhos Eu quero ser famoso Só quero ser feliz com o que eu faço Você tá escrito aí mesmo? Eu vou viver a vida Do meu jeito, sem medo Parada depressiva Eu vou seguir o meu coração E ser feliz sem me preocupar Então vem comigo Vamos aproveitar Cada momento, cada lugar Não vamos nos preocupar Porque a vida é curta E o tempo pode não voltar É mais ou menos assim que o Felipe canta Uau! Olha, caramba Uma parte aí meio deprimida, né? Eu só quero ter um emprego É um troço meio horrível Só quero ter um pouco de dinheiro Mas o resto foi legal até, né? Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí no nosso canal de cortes Porque senão me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí, eu?